Na linha nº 1, efetua paragens em todas as estações e abeideiros, exceto Xcelas e Moura Vila. Na entrada para os comboios, atenção na distância entre as portas e a plataforma. Senhores passageiros, atenção à passagem de um comboio sem paragem. Na linha nº 3, venha a vossa silêncio de se abençoar que nos recepaste todos os grupos de tecnologia. Não deixe de ser um conselho de gente, seja abençoado. Em todas as infrações e abençoadas, é uma ilustrena-se de uma entrada em toda a cidade. Atenção para a distância entre os mortos e a esquina de forma. Atenção para a distância entre os mortos. 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 Atenção para a distância entre os mortos.